Boa noite, não sei que vocês vão ver isso aí, mas... E meus amigos, como que tá o negócio, tá bravo aqui pra mim batom, hein? Tô ilhado! Tô ilhado, não dá pra me filmar, não dá pra me fazer nada, vocês vão ter que ver chuva! Vocês vão ver muita chuva! Tá vendo qual que é o problema que você queria fazer com tudo na hora? Não dá não! Olha que lindo que dá o céu! Tô voado pra tudo lado! Tá vendo? Já passou muito pouco antes, não dá? Acho que vão cair dentro da água, ó! E apagou tudo de novo! Acabou muito caralho! Apagou tudo da rua! Caramba! Caramba! Que isso? Que isso? Que isso? Caralho! Camínio! Vida dehmados... Um milhado... Temos os... Puta! Que mar... É... A lespora, vamos... Puta renúnca, �m... Um desfofinho de complètement! Oh meu! Não dá pra lhe direito aí... Te passo nada, te passo nada... O que é que eu vou abrir aqui? O que é que eu vou abrir aqui? Meu Deus do céu! Está caindo o mundo! Está caindo a água, meu Deus! Está caindo a água, meu Deus! Vou ver que aqui está molhando tudo! Está molhando, molhou, molhou, molhou! Pode proporcionar que não seja o que é que eu vou abrir aqui! É que eu vou abrir aqui! Só que ele não quer abrir! Não é só dizer que esse é o que eu vou abrir aqui! Como é que está aí? Isso aqui é o que eu vou abrir aqui! Olha lá, olha lá. Oh! Maravilha! Olha aí, olha. Olha aí, olha. Perfeirinho, olha. Não tomou água não. Fica natural. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, aqui pra descer ali. É quase descer no meio da rua. Olha lá a água descendo no meio da rua. Olha o rio. Virou um rio no meio, olha. Descer ali você sai escorregando e vai lá pra baixo. Olha lá no rio, lá embaixo, olha. Lá embaixo lá, olha. Lá no rio. Ixi. Ninguém pegou o raio. Caraca! Esse que eu vou te contar. Esse vai sair escorregando. Meu amigo. Tá bom aí, pai? Tá bom aí? Não dá não. Não dá mais segurando o rio. Aí ó. Deixa eu achar um pouquinho. Olha no meio da rua aqui ó. Fiz ali. Estou muito entregando por dentro. Estou muito entregando por dentro. Estou muito entregando por dentro. Estou muito entregando. Bom, é isso aí pessoal. Não dá pra mostrar mais nada não. Que ó, acabou. Meu, molhou tudo aí. Molhou, molhou. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. E... Fui.